Atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Lipão Profissa e você está a bordo do Boeing 747 com destino ao furacão Laura. Manos, olha só aonde que a gente tá chegando. Tão vendo esse paredão, pessoal? Tão vendo aqui, ó, esse paredão? Mano, é exatamente isso que tá rolando nesse exato momento na vida real. Mano, o Flight Simulator é um jogo incrível demais. Eu estou aqui hoje encontrando o meu Boeing 747, aonde vocês aí são os meus passageiros e vocês estão a bordo aí da companhia Profissa Airlines. Aonde a vida de vocês está nas nossas mãos. Afivele os cintos e vamos nessa. Mano, eu não tô botando fé aqui na vida real. É esse paredão que faz, mano. Tem fotos na internet, fiquei sabendo que tem imagens na internet. Esses paredões que formam aí toda vez que tá rolando o furacão, tá ligado? E agora nos Estados Unidos tá rolando, pessoal. Esse furacão aí, como vocês podem ver, ó. O furacão Laura, a tempestade tropical. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, pessoal, dia 28 de agosto, às 5h20 da tarde. O furacão Laura tá exatamente aqui nessa imagem, como vocês podem ver. É um pouquinho em cima de Memphis, tá ligado, ó. Tempestade tropical, Laura. E aqui no Flight Simulator, eu puxei as condições meteorológicas em tempo real. Então, manos, é exatamente assim que é pra estar na vida real. E é lógico que o comandante Lipoprofissa vai entrar dentro do furacão. E eu vou pousar esse avião com vocês dentro dele. Então... Até o comandante vai sofrer, cara. Eu sou o comandante, sou o copiloto, sou... Sou tudo, filhão. Sou o comissário de bordo, sou o dono do avião. Ó, tamo chegando aqui, pessoal. A gente tá com um 747. Cetei aqui, ó, 41 mil pés aqui de altitude. Vamos levantar a voo, pessoal. Vamos voar alto. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Manos, o jogo é tão em tempo real mesmo. Tô vendo lá no fundo, ó. Aquela luzinha lá no fundo, ó. Calma lá, calma lá, calma lá, ó. Tô vendo aquela luzinha lá no fundo, pessoal? Vou dar um zoom lá pra vocês, ó. Tão vendo? Lá é outro avião, pessoal. É outro avião que tá sobrevoando. Tem muitos players que estão agora nesse exato momento sobrevoando aqui, pessoal. O jogo, ó, tá em tempo real, pessoal. Ó, tô bem certinho ali onde que eu falei pra vocês, pessoal. Agora a gente tá chegando no furacão, hein, ó. Rezem também, pessoal, que vai ser um voo com muitas turbulências. Atenção, senhores passageiros. Estamos se aproximando do furacão. Laura, aperte os cintos. Porque o que você verá nesse episódio? Você jamais verá em outro lugar. Aperte os cintos. Tamo entrando. Mano, não boto fé que na vida real é assim, velho. Eu não boto fé, ó. Aqui o mundo tá normal. E aqui tá rolando furacão, velho. Vamos entrar, vamos entrar no furacão, vamos entrar no furacão. Vamos entrar no furacão, vamos entrar no furacão. Meu Deus do céu. Já começou a balançar. Já começou a balançar, rapaziada. Meu Deus do céu, Berga. Não dá pra ver nada. Tá, eu tentei ligar aqui o radar meteorológico, pessoal. Ó, aqui ó, radar meteorológico, ó. Tá verde por enquanto, verdinho. Tá verdinho, ó. Aqui ele tá, ó, vendo as condições de voo. Meu Deus do céu, velho. Mano, esse avião aqui é o mesmo avião que o Donald Trump, ele usa, pessoal. É um 747. Inclusive, é meu sonho um dia viajar num avião desse, pessoal. Tem dois andares e tal, né? Aqui em cima fica a classe executiva. Animal. E, meu, vamos lá, pessoal. Vamos lá, hein? Eu acabei, pessoal, deixando aqui um pouco o spoiler levantado do avião, ó. Freio aerodinâmico, 27%. Subi aqui um pouquinho, ó. Pra gente não... Dar overspeed, né? Pegar alta velocidade também. Imagine você de boa com o seu avião e do nada. Você olha na... Tando de avião de boa, olha na janelinha. Ver isso daqui. Cê tá doido, mano. Tamo subindo no furacão. Vamos atrás desse furacão aí, pessoal. Furacão Laura. É, entrou, pessoal. Entrou no epicentro do furacão. Ó, pessoal, eu quero subir muito, pessoal. Muito mesmo. Eu queria, sei lá, subir em 40 mil pés, velho. Sei lá, eu queria subir... Nossa senhora, velho. Não dá pra ver... Não dá pra ver a cidade, pessoal. Não dá pra ver a cidade. Não dá pra ver nada lá embaixo. Será que é aqui que tá rolando o furacão, pessoal? Tipo, bem aqui nesse... Nesse negócio redondo aqui. É que já o furacão já tá fraco, pessoal. Eu devia ter entrado aqui no Flight Simulator. Ó, tá dando stall. Bem no... Bem no dia que... Que tava, tipo, o furacão bombando, velho. Bombando. Mano, eu não sei se eu tô no olho do furacão, pessoal. Não sei se eu tô bem no olho do furacão. Porque o avião já tá dando stall, ó. Já tá perdendo a sustentação dele. Bem ali naquela parte que eu fui, ó. Não tô conseguindo subir mais do que 30 mil pés, velho. É aqui... Mano, aqui é bem o olho do furacão que eu passei ali, pessoal. Ali onde que eu passei é o olho do furacão, velho. Eu acho. Porque agora é lá no fundo, ó. Tão vendo que as nuvens não estão tão altas. Aqui as nuvens estão muito altas. Mano, velho. É um negócio animal, galera. Animal e assustador ao mesmo tempo, velho. Olha isso daqui, leque. A natureza, velho, é um bagulho, velho, velho. Muito louco. Mano, o que eu tô vendo lá no fundo, pessoal? É tipo... Olha a cortina que eu tô vendo lá no fundo, rapaziada. Olha aquela cortina que eu tô vendo lá no fundo. Meu Deus, olha lá no fundo. Que louco. Eu vou tentar chegar lá e também ali naquela cortina lá no fundo, pessoal. Vamos tentar chegar lá. Vamos tentar chegar lá. Vai achando que é brincadeira, velho. Passa no furacão, hã. Nossa, sim. Olha, velho. Animal, galera. Eu acho que é lá no fundo, hein, ó. Eu não a cortina lá no fundo. Eu vou sobrevoar pra lá, pessoal. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Olha só, pessoal. Tô chegando aqui perto daquele paredão. Nossa, já tô voando um tempão aqui, ó. A gente tava lá no fundo. Só que olha só. Pra lá no fundo parece que tá mais alto, saca? E aqui onde parece que tinha aquela formação mesmo de furacão, se ligou, ó. Ó, no fundo, ó. Eu não sei, mano. Porque aqui, na verdade, eu tô descendo, pessoal. Olhem só no mapa aqui, ó. Tô descendo. E a imagem que eu vi na internet em tempo real tá mais pra cá, ó, no mapa. E eu tô mais aqui embaixo, como você pode ver, ó. É que eu vim aqui pra ver se tinha alguma... Algum visual bacana, se ligou. Nossa, mano, é assustador passar numa área dessas numa época de furacão, velho. O furacão, pessoal, provavelmente... Não sei se vai ficar muito visível porque já passou o furacão, né. A parte forte dele já foi. Mas eu acho que ali no fundo vai dar pra gente ver alguma coisa ainda, ó. Mas, sei lá, eu vou tentar chegar ali, pessoal, pra ver se a gente vê alguma coisa interessante ainda. Uma passadinha ali. É, pessoal, ali não vai ter nada não, ó. Ali naquela parte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, pessoal. Atenção, senhores passageiros. Vamos entrar no olho do furacão. Vamos lá, hein, gente. Eu vou dar a voltinha aqui, ó. Eu vou seguir as imagens da internet. Já que o jogo tá em tempo real, velho, o tempo... Vou dar a volta dele aqui. Mano, vou de qualquer jeitão mesmo. Atenção, senhores passageiros. Estamos quase encontrando o furacão, Laura. Olha isso daqui, pessoal. Ih, tá batendo um pouco o avião aqui, ó. Porque eu tô muito, muito rápido. Mano, olha isso daqui, rapaz. Olha esses negócios aqui, bicho. Olha isso daqui, ó. Mano, eu fiquei sabendo que, ó, nem sempre fica visível, né. Aqueles tornados, né. Tipo aqueles cones que se formam, tá ligado, ó. Nem sempre fica visível. Mano, olha isso daqui. Imagina um avião passando aqui na vida real, meu. Jamais, né. Mas imagine, hein. Galera, eu tô achando, ó. Ah, lá em cima tem outro avião, pessoal. Olha lá, ó. Tão vendo lá em cima, lá, ó. Piscando. Tem muitos players passando aqui nessa região também, galera. Mais uma vez, lembrando, a gente tá com o clima real, pessoal. As condições meteorológicas reais. E olha só. Eu vou passar aqui dentro dessa área azul, pessoal. Tô achando que aqui, ó, vai tá o furacão, mano. Mas, enfim, não sei se eu vou conseguir achar bem certinho o olho do olho do olho do furacão. Mas é, aqui tá rolando, tá rolando o furacão. Como eu falei antes, já passou o... Meu, eu vi cada imagem na internet nessas últimas semanas aí. Na verdade, eu vi ontem, né. A galera tirou nas últimas semanas umas imagens, assim, surreais do furacão, tá ligado? Surreal mesmo. Depois eu vou voar mais baixo também, pessoal. Depois eu vou voar mais baixo. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Olha isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui, ó. Se eu tivesse nesse avião aqui, eu já teria pulado de paraquedas, véi. Atenção, senhores passageiros. Em caso de emergências, usem a máscara de oxigênio. Estamos agora sobrevoando o furacão Laura. Um dos furacões mais perigosos dos Estados Unidos. Mas lembrando mais uma vez, aqui você está na Profissa Airlines, onde a sua vida está em nossas mãos. Mano, é aqui, mano. Olha isso daqui, que louco, véi. Olha que louco, mano. Não, véi. Sensacional, galera. Sensacional. Eu vou seguir reto. Aí, daqui a pouquinho, eu vou para a direita, para a esquerda, na área azul. E a gente vai descer também, pessoal. A gente vai descer. Olha essas bolas de nuvem que se formam, mano. Caraca, mano. Que louco de absurdo, mano. Eu não consigo imaginar um negócio desse daqui na vida real, pessoal. Não consigo imaginar. E é para ser assim, igualzinho. Por isso que chama muito a atenção da galera, tá ligado? Porque no Flight Simulator, está simulando muito, 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 muito a realidade. Muito mesmo. Olha isso, pessoal. Nossa, estou muito rápido. Estou, tipo, 340 nós, véi. Estou até batendo aqui o avião já. Boa. Mano, que bizarro, véi. Que bizarro, moleque. Olha a nuvem que vai formando, velho. Vai formando, tipo, umas montanhas para cima. Olha essa imagem, velho. Olha essa imagem aqui, moleque. Tá, agora a gente vai para lá, hein, mano. A gente está sobrevoando agora a parte mais crítica mesmo. Do momento. A parte mais crítica do momento. Deixa eu ver na vida real agora onde está o furacão. Laura, tá? É, está mais aqui para a direita mesmo. Atenção, senhores passageiros. Vamos começar nosso procedimento de descida. Volte seus assentos. Posição na vertical. E, velho, muito bem os cintos. Vamos começar a descida do furacão. E agora, hein, pessoal. A gente vai descer. Quero descer para ver agora por... Mano, por baixo, velho. Quero ver por baixo, mano. Por baixo. É, realmente o furacão já perdeu muito... Mano, olha só esses... Velho, olha só esses bagulho que formam aqui, mano. Essas montanhas de nuvem. Sei lá como que se fala isso. Aqui está mais suave aqui, ó. Vou prover um pouco mais, ó. Nossa, vai dar overspeed daqui a pouquinho, moleque. Daqui a pouquinho, hein, velho. Daqui a pouquinho vai dar overspeed. Vou reduzir bem aqui, ó. A manete. Calma lá. Velho, eu estou indo muito rápido, pessoal. O foco aqui não é mostrar a simulação que eu estou jogando mal. Eu não sou nenhum expert. Quero só ver esse furacão aqui, rapaziada. Não sou nenhum expert. Daqui a pouco vai dar overspeed aqui que vocês vão ver, mano. Vou até... Vou até abaixar um pouco o spoiler aqui. Mano do céu, velho. Olha isso daqui, leque. Olha isso daqui, mano. Um pouco mais baixo vocês conseguem ver, ó. Parece que são montanhas, né não, ó. Meu Deus, velho. A gente... Vamos pra baixo das nuvens agora, pessoal. Vamos pra baixo das nuvens, hein. Vamos pra baixo das nuvens pra ver se vai ser bonitinho assim também. Tem uma região aqui que está bem limpa já, né, ó. Meu, estou em alta velocidade, pessoal. Não tem problema, não. Olha só. Realmente, velho. Só ver esse furacão. A gente não vai morrer, não, pessoal. Eu prometo pra vocês que vai ser tudo tranquilo. E lembrando que a gente está apenas com 36% de combustível, pessoal. Essa batida que está dando aqui, pessoal, é porque eu estou muito rápido. Tá ligado? Estou muito rápido, pessoal. Mano, olha o radar meteorológico, pessoal. Olha o radar aqui, rapaziada. Olha o radar. Tudo vermelho, tudo vermelho. Agora embaçou. Agora embaçou, agora embaçou. Agora embaçou mesmo. Embaçou, embaçado. Muito, muito, muito. Eu não faço a mínima ideia pra onde que eu estou indo, pessoal. Não sei. Vou baixar mais, galera. Vou baixar mais. A gente está em... Meu Deus do céu, velho. Vai. Vou baixar mais. Vou baixar mais. 1,000. 1,000. Vai cair já, mano. Calma. Ainda não. Estou muito novo pra morrer. 1,000. Eita. Esse aqui é um furacão? Ah, não. É um furacão. Eu pensei que era um... Tipo, um tornado, assim. Mas não é, não. Vai dar ruim. Eita, arrasante. Calma, calma. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Mayday. Calma, ainda não. Ainda mayday, ainda não. Calma aí. Calma aí. Meu Deus do céu. Calma, calma. Tudo sob controle, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô vendo nada, velho. É aí que é embaçado. Eu não sei se tem uma montanha aqui na minha frente. Não sei se tem uma montanha, se não tem. Sei que tá tudo vermelho no radar, pessoal. Tudo vermelho no radar. Não sei se eu tô indo pra cima, se eu tô indo pra baixo. Meu Deus do céu, velho. Que Jesus me proteja. O bagulho tá embaçado, moleque. Mano, olha esse visual, moleque. Meu, passa dentro do furacão, velho. O bagulho treme mesmo. Acertadão, hein. Moleque, eu vou pousar, galera. Eu vou pousar. Atenção, senhores passageiros. Aqui o comandante Lipão Profissa. Lembrando mais uma vez que nosso voo está sendo um sucesso. E a gente está se aproximando da pista para pouso. Estamos começando nosso procedimento de descida. Comecem a rezar. Vamos ver se... Se vai ser um voo com sucesso. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver. Nuvens cinzas são perigosas. É, mano. Essas nuvens cinzas aqui são tensas, pessoal. São tensas essas nuvens cinzas aqui. Meu Deus do céu, galera. A gente está no olho do furacão. Vou pousar, mano? E tem um outro avião aqui. Eita! Passou um teco-teco embaixo de mim, mano. Vocês viram isso, rapaziada? Meu Jesus amado. Olha o tanto de nuvem cinza que tem aqui, velho. Passou um teco-teco, galera, embaixo do meu avião. Quase. Que foi por um fio de cabelo. Eu acho que aquele teco-teco não passou nem Wi-Fi nele. Meu Deus do céu, pessoal. Não dá para ver nada, velho. Dá para ver nada, mano. Não tem como ligar o limpador do vidro, não, mano. Estou com medo de colidir com uma montanha aqui, pessoal. Tudo é true, velho. Galera, vou pousar bem aqui, bem no meio aqui, ó. Nesse aeroporto aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Furacão é um bagulho embaçado, mano. Imagina a turbulência que está dando nesse momento aqui na rapaziada. Eu não sei mais o que eu faço, velho. Vou ligar para... Sei lá, para o meu professor de avião. One thousand. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que está acontecendo aqui? Onde que eu estou? Mano, não dá para ver nada. Não dá para ver nada, rapaziada. Tá, e se tiver uma montanha aqui na frente, o que vai acontecer com a gente? A gente está muito baixo agora, pessoal. Caraca, esse escampo aqui, velho. Aeroporto de... Somewhere. Pousa aí mesmo. Pousa aqui. Atenção, senhores passageiros. Pouso autorizado. Mas cadê essa pista, velho? É... Atenção, senhores passageiros. O único aeroporto disponível no momento. Aeroporto de um... Na verdade, uma pista. Tem construção. A Fidelio Cintos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Eu, na real, não sei onde que eu vou pousar esse avião mais, velho. Não sei onde que eu vou pousar ele. Calma, 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 calma. Calma que foi quase. Meu Deus do céu, bicho. Tá tenso, galera. Tá tenso, tá tenso. Eu tô suando aqui, rapaziada. Tô suando, tô suando, tô suando, tô suando, tô suando, tô suando, tô suando. Tô suando, tô suando. Aonde que eu vou pousar esse avião no meio do tornado, do furacão, mano? Tô suando frio, mano. Eu não sei mais o que que eu vou fazer, rapaziada. Mano, acho que a gente vai morrer, pessoal. Eu, 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 tudo, tudo, mano. Tá muito difícil, pessoal. Muito complicado. A asa é capaz de bater um pouco nos garros aqui. Matar uns papagaio. Vai, vai. Mano, olha esse visual, rapaziada. Olha esse visual. Olha os tornado lá no fundo, lá, ó. Ah, agora tá suave. Boa. Antes tava com a visão do inferno. Agora eu tô com a visão do paraíso. Cadê o arco-íris aqui? Vai ser nessa pista aqui, rapaziada. Nessa pista que a gente vai pousar. Vai ser nessa pista. Calma. A gente só fez o reconhecimento da pista. Opa, 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 opa. O ventinho. Ó o ventinho. Ó o ventinho. Ó o ventinho que tá, tá vindo aqui na lateral. Atenção, senhores passageiros. Finalmente, o comandante encontrou uma pista. Estamos... Sobrevoando a região. Para mais uma tentativa. Ai, 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 vai, 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 levanta, levanta, levanta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Galera, conseguimos pousar no meio do mato, Lex Conseguimos pousar no meio do mato, velho Ai Boa, 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 boa Não, 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 não Deu um pouco ruim, perdeu um pouco de sustentação no avião, mas deu Ai, mano, deu certo, velho, deu certo Tive que pousar no meio do mato, mas deu bom Espero que tenha muita gente viva ainda Nossa Não, os comandantes estão vivos aqui, ó Estão vivos, estão vivos, estão vivos, estão vivos Boa, 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 boa Rapaziada Valeu todo mundo que voa aqui na Professor Lines Espero que não tenha morrido muita gente E volte voar sempre, eu sempre sou à disposição Pra levar vocês aí para os melhores passeios Deixa o like aí Como forma de pagamento dessa viagem Até o próximo vídeo, fui Tchau, tchau